Aí galera, tendendo pedidos, eu e o Wellington Prato, vamos brincar um pouquinho aqui Gravar uns três aqui pra vocês Pega um som aí, vai então Música Segura, Cleon, tá segura Música Pega aí um lá, vai lá e trata Música E a música maior do nosso que está estourada no Brasil hoje, pega uma maior senhora Muro de Bermin É isso aí galera, sabe quem está filmando? O Creone O Creone do Trio do Brasil Ele está filmando, pegando as paisagens aqui no Mato Grosso e Barra do Graça